Em um almoço no Jaraguá Tênis Clube Casa Grande reuniu a imprensa para um balanço dos trabalhos realizados em 2023 e também para falar dos projetos para 2024. Nosso cenário de 2023 vai terminando com boas notícias para a economia. Nós temos o menor número de pessoas desempregadas da história do estado do Instituto Santo. São 5,5% de pessoas desempregadas. Nós temos um crescimento da economia maior do que a economia brasileira. Nós estamos terminando o ano com o estado equilibrado, organizado, com as contas em dias, com dinheiro em caixa, com o investimento que chegou até agora, até o dia de hoje, até o dia 31 de dezembro vai aumentar um pouquinho mais. Há 3 bilhões e 700 milhões de reais de obras em infraestrutura. O maior investimento da história desse estado, obras como unidade de saúde, que são 111 novas unidades de saúde sendo feitas neste momento. Aqui em Cachoeira, onde estamos hoje, são 5 novas unidades de saúde. Obras como rodovias, macrodrenagem, como estamos fazendo também em diversos municípios. Obras importantes que a gente está fazendo. E a nossa perspectiva, naturalmente, com esses dados, com essa realidade que a gente tem, é que o estado continue avançando. O governador falou dos investimentos em infraestrutura em todas as áreas. 12 bilhões e 500 milhões de reais de investimento, sendo 4 bilhões aqui na região sul, nas 3 micro-regiões aqui da região sul do estado do Espírito Santo. Um investimento importante, que se traduz, por exemplo, na reabilitação de vias, como Castelo, Venda Nova, Conceição do Castelo, como Jabaquara e Anchieta, até Alfredo Chau e dali até o Poço do Café, lá na BR-262. Em vias, como nós já estamos, já está contratado a duplicação da rodovia do Frade. Em vias que nós fizemos, como de Castelo até Munis Freire, como de Munis Freire até Anotivo, de Anotivo até Placa. Em vias como de Café, em Alegre, até Calçado. Em diversas vias que a gente desenvolveu nesse tempo, em obras importantes, como da macro-drenagem aqui de Cachoeiro do Itapemirim, que é uma obra importante, que cria aí um transtorno para a população, mas uma obra que vai resolver o problema de alagamento de diversos bairros. Obras como a que nós estamos fazendo em escolas do governo do estado, em parceria com os municípios, nas escolas municipais. Obras de recapeamento de vias que a gente fez, que nós estamos fazendo aqui em Cachoeira, que nós repassamos 40 milhões de reais para a prefeitura. Mas em cada município a gente tem esse investimento. Obras como reabilitação em CBUQ das cidades, onde passa a rodovia estadual, transferindo esses trechos para o município gerenciar. Mas antes a gente fez a reabilitação e aplicamos aqui nessa região 17 milhões de reais nesse centro de cidade. Então nós estamos com um nível de investimento na área social, em CREAs, em CRAS, que permite a gente poder ir melhorando a vida das pessoas. Casa Grande falou da preocupação com a crise hídrica e economia de água. Novembro e dezembro são meses de chuva. Novembro e dezembro tem chovido muito menos do que o histórico de chuva de outros anos. Então mesmo aqui no sul do estado, que está chovendo um pouco mais, está chovendo menos do que nos outros anos. Então é preciso que a gente tenha cautela. Fiz uma reunião no norte do estado, lá em Pedro Canário, juntei e chamei todas as lideranças daquela região do norte do estado. A gente discutiu uma reunião preventiva, alertando sobre a necessidade de economizar água. A nossa agência de recursos rítricos já emitiu um sinal de alerta em que os agricultores têm que reduzir o consumo, a indústria tem que reduzir o consumo, as pessoas, a pessoa física, o cidadão ou a cidadã, tem que evitar gastar água que não seja naquelas necessidades essenciais. Então assim, tem hoje um sistema de alerta emitido pela nossa, primeiro foi atenção, depois foi alerta. Então é bom que a gente fique prestando atenção, os municípios têm que se preparar. Durante a coletiva, Renato Casagrande falou do maior desafio e também da maior conquista do governo do estado em 2023. O maior desafio foi a gente ter sabido conviver nesse ambiente polarizado que nós temos na política. Então a gente conseguiu sair ao final de 2023 com um governo muito bem avaliado, mesmo sofrendo agressões permanentes. Então, nesse ambiente polarizado, a gente conviver, manter a serenidade, manter o equilíbrio, manter a comunicação com as pessoas. Esse foi o maior desafio que a gente conseguiu romper. A maior conquista nossa foi colocar velocidade no primeiro ano do mandato e a equipe ter acompanhado. Eu tenho disposição para o trabalho, eu viajo permanentemente, eu visito os municípios e a equipe não esmoreceu. Então a gente poder ter conquistado vitórias importantes como nós conquistamos, melhorando a vida de cada um em cada município. Casagrande falou que em 2024 a prioridade é dar sequência nas obras em andamento. Aqui em Cachorro-Tabirim nós vamos começar a obra do contorno do Frade. Aqui em Cachorro-Tabirim nós vamos dar sequência à reabilitação de vias importantes aqui na cidade. Aqui na região nós vamos fazer, vamos dar início àquele contorno de Cachorro-Tabirim lá do loteamento industrial de São Joaquim. Está ali por trás do aeroporto, ligando lá de quem vai para Tiro e Viváqua. Também que é a obra que nós vamos dar início dela. Nós vamos começar a obra de Municileiro até Iuna, que é outra obra importante para nós nessa região, porque a gente faz uma ligação de Iuna diretamente com Cachoeiro de Itapimirim. Iuna, Municileiro, Municileiro e Castelo, Castelo, Cachoeiro de Itapimirim. A gente integra toda essa região. E vamos continuar investindo em obras. Vamos terminar a obra que liga Fruteira, Capivara, Patrimônio do Ouro, Prata, Monte Pio até Castelo. Então, é obra também que está em andamento. Nós vamos entregar essa obra. Vamos terminar a obra de macro-drenagem aqui do centro de Cachoeiro de Itapirim, que vai ser uma conquista. Vamos continuar investindo em infraestrutura em Cachoeiro de Itapirim. Vamos concluir as 111 unidades de saúde aqui em Cachoeiro. São cinco unidades de saúde. Então, 2024 vai começar animado. Nós vamos fazer os investimentos na região litorânea, porque isso fortalece o turismo dessa região. Então, vai começar um ano animado, com capacidade nossa de investimento. E a gente, nesse ritmo, nesse batidão, para a gente poder melhorar a vida das pessoas e realizar o sonho que as pessoas têm.